O MINISTÉRIO VÁGIA Você que há muito tempo espera por um milagre Abra suas mãos e receba agora em nome de Jesus Como parte meu, eu preciso de um milagre Só o Senhor pode fazer Eu farei o que for preciso Pra que ouça minha voz Filho de Davi, socorre-me Sem Ti eu sou tão frágil A Tua mão me sustenta de pé Mesmo que tudo se acabe Ainda me resta a fé O que eu não posso fazer Tu podes A mudança que eu preciso Tu podes O milagre que eu espero Tu podes Senhor, vem me socorrer O meu milagre O meu milagre, Senhor Eu tomo posse A cura que eu preciso Eu tomo posse A minha bênção, Senhor Eu tomo posse Abre as mãos para receber Como parte meu Eu preciso de um milagre E só o Senhor E só o Senhor pode fazer Eu farei o que for preciso Pra que ouça minha voz Filho de Davi, socorre-me Sem Ti eu sou tão frágil A Tua mão me sustenta de pé Mesmo que tudo se acabe Ainda me resta a fé O que eu não posso fazer Tu podes A mudança que eu preciso Tu podes O milagre que eu espero Tu podes Senhor, vem me socorrer O meu milagre, Senhor Eu tomo posse A cura que eu preciso Eu tomo posse A minha bênção, Senhor Eu tomo posse Abre as mãos para receber Eu não posso fazer Tu podes Tu podes A mudança que eu preciso Tu podes Tu podes Tu podes O milagre que eu espero Tu podes Senhor, vem me socorrer Senhor, vem me socorrer Abra as mãos Abra as mãos para receber O meu milagre O meu milagre, Senhor O meu milagre, Senhor Senhor, vem me socorrer Eu tomo posse Eu tomo posse Senhor, vem me socorrer Senhor, vem me socorrer Eu tomo posse Du bruto